Opa, deputado Oscar Mendes. Ô, deputado Amorim, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai, amigo? Minha secretária disse que você queria falar comigo. Quero falar com você. Tô com um esquema maravilhoso pra gente. Opa, diga. Superfaturamento de obra pública, com licitação fraudulenta e desvio de propina em caixa 2 de campanha. Peraí, não é isso que tá dando merda na Lava Jato? Exatamente isso, deputado. Tô fora. Confie em mim. É o esquema do século. No meio desse turbilhão todo, ninguém vai nem sentir. Olha só a mesa. Sérgio Cabral tá preso. Eduardo Cunha tá preso. Palocci tá preso. Não é porque tá todo mundo de olho na Lava Jato, a Lava Jato tá no foco, que a gente vai conseguir fazer um esquema genérico. Não é assim que funcionam as coisas. Não tem nada de genérico, são amadores. Eu percebi que o segredo não tá no esquema, tá nos códigos. Códigos? Lembra quando começou a dar essa merda toda? Foi quando começaram a vazar os telefonemas grampeados, a Polícia Federal, todo mundo começou a ouvir, não foi? Foi. Então, a gente faz uns códigos específicos, a gente blinda essa porra toda. Não tô entendendo. Olha aqui essa tabela que eu fiz, ó. Dá uma olhada, olha só. A partir de hoje, a gente não fala mais a palavra desviar. Não fala? Desviar a gente não fala. Em vez de falar desviar, a gente fala foder. Porra, deputado. Foder. Então, assim, no telefonema, na hora que eu ligar pra você, em vez de dizer que a gente tá desviando, a gente fala que tá fudendo. Tá maluco, deputado? Lê o resto que você vai entender. Vai, vai na minha. Lê aqui, vai. Desviar vira foder. Você falou. Isso. Superfaturamento vira suruba. Suruba. Obra vira cu. Cu. Pública vira arrombada. Deputado vira piranha. Eu ia botar puta, mas eu achei que podia dar na cara. Deixei piranha. Vai, lê aí. Milhão vira caralho. Conta vira rabo. Suíça vira boca. Licitação fraudulenta vira... Licitação fraudulenta vira gozada na cara. É que essa aí eu tava inspirado. Cheio de ideia. Propina vira jorrada. Caixa 2 vira... Fátima. O que é Fátima? Fátima da STF? Vai na minha. Vai na minha que você é a Fátima. Vai lá. Segue aí. PMDB... Tem uma interrogação. Botei um ponto de interrogação que é uma surpresa pra você. Você vai ver. Eu vou ligar agora pro senador Valinho. O senador Valinho já decorou todos os códigos. Eu vou armar com ele um esquema e você vai ver como é que funciona. Pera aí. O senador Valinho está grampeado. Está grampeado até o talo. Até o filho dele está grampeado. O cu do cachorro dele está grampeado. Mas eu vou ligar pra ele. Vou falar com ele com os códigos. Você vai ver como é seguro. Olha só. Alô. Senador Valinho, como é que vai, amigo? Tranquilidade, mente. O que o amigo manda? Vamos fazer a suruba do cu arrombado? Já combinei com umas piranhas. Vamos, pô. Quantos caralho você quer levar? Quero cinco no rabo e dois na boca. Vai ser com coisada na cara, tá? Excelente. Onde é que vai a jorrada? Direto na Fátima. Qual Fátima? Do Bonner. Excelente, senador. Grande abraço, amigo. PMDB virou Bonner. PMDB é Bonner. Isso aí é ideia de quem? Renan. Renan que é fora da curva. É gênio. Agora olha só, deputado. Você acha que isso não pode dar merda, não? Amorinho, eu chupo um pau se uma gravação dessa passar na Globo News. Que isso, mente? Ah, não. Desculpa. É que você não viu o resto dos códigos aqui. Chupo é assassino e pau é ministro do STF. Alô. Senador Valinho, como é que vai, amigo? Tranquilidade, mente. O que o amigo manda? Vamos fazer a suruba do p*** palmado? Já combinei com umas p***. Vamos, pô. Quantas p*** você quer levar? Quero cinco no p*** e dois na boca. Ó, vai ter um p*** na cara, tá? Excelente. Onde é que vai p***? Direto na p***. Qual p***? Do bom p***. Excelente, senador. Grande abraço, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.